Na vida, como nos recursos humanos, temos de saber que todos nós, humanos, somos muito iguais uns aos outros, mas também muito diferentes, parecidos, humanos, sempre únicos, mas parte de um todo. Dia 21 de outubro, em Luanda, venha ouvir-me. E dia 22 de outubro, a mim também. E a muitos outros, para falar sobre o futuro, que afinal, é hoje. Sobre a importância das pessoas no mundo globalizado e dinâmico, motivação e tudo mais. O que torna uma empresa única. Seja diferente e faça parte. Não fique indiferente. Junte-se a nós. Participe. Junte-se a nós.